Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse programa é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde nós estamos aqui para tratar dos nossos direitos. Nós defendemos aqui os direitos do cidadão, dos telespectadores. Por isso que esse programa está no ar há tantos anos. Lembrando que, em primeiro lugar, eu vou dar para vocês aí os endereços que vocês podem mandar as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Qualquer uma dessas duas, desses dois endereços, você mandará a pergunta aqui para a televisão e nós selecionaremos de acordo com o assunto que tratar. Quero, como eu disse antes, agradecer muito à equipe técnica da TVE, que faz com que a gente permaneça no ar até aqui, sempre, sempre, todos os dias, sem falhar um dia sequer. Muito obrigado a vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica lá no site da TVE e vai lá na parte onde diz TVE ao vivo. Dá uma clicadinha ali e já fica assistindo a TVE ao vivo, o programa consumidor em pauta ao vivo. Está certo, gente? Para que eu não fale muito, eu já vou dizer que o programa de hoje vai tratar de direito previdenciário. E direito previdenciário é algo extremamente importante na vida, porque todos nós, com raríssimas exceções, vamos nos aposentar. Então, para falar sobre direito previdenciário, eu tenho aqui comigo, e eu aqui e ele lá no escritório dele, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá a todos os amigos telespectadores da TVE. Mais uma vez, é uma satisfação estar presente aqui no Consumidor em Pauta. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho aqui para abrir o programa hoje, uma declaração da dona Sirley, que mora em Viamão. E ela diz simplesmente o seguinte, doutor Gustavo. O doutor Luiz Gustavo é nota mil. Não sou sua mãe, mas seria um prazer, porque sou sua fã. Viu, doutor Luiz Gustavo? Está aí, conseguindo fãs. Ainda bem que as coisas são ditas aqui, as claras, verdade. Essa é uma senhora que nos assiste diariamente e que manda esse recado para o senhor. Machado, meu amigo, que alegria receber uma demonstração de carinho como essa da dona Sirley. Muito obrigado pelo carinho, dona Sirley. E espero que a gente possa estar cumprindo com aquilo que a gente se propõe a fazer quando deixa nossas atividades para estar aqui na TV Pública, na TVE, prestando serviço que a gente preza, que sejam sempre informações de qualidade. Nem sempre conseguimos atender a todos, mas nos esforçamos bastante. O apresentador do programa, a todos os advogados que estão aqui, a equipe técnica da TVE. Essa é a nossa missão, pelo menos eu encaro assim, utilizar o espaço da TV Pública para trazer informação e informação de qualidade a todos os nossos telespectadores. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Doutor Gustavo, eu sei que ele vai dizer que não, que ele é meu amigo, que não sei o quê, mas eu tenho aqui, eu não me canso de dizer que eu tenho aqui três representantes, os melhores do Rio Grande do Sul, provavelmente, do direito previdenciário. Doutor Gustavo, doutor Kidri, que é doutora Luciana. São gente que sabe realmente das coisas. A dona Sirlei, doutor Luiz Gustavo, ela fez uma pergunta, ela complementou a pergunta. Tenho 29 anos de contribuição e 59 anos de idade. E ela pergunta se ela pode se aposentar. Dona Sirlei, infelizmente, com essas informações que eu tenho aqui, eu tenho que lhe dizer que a resposta é negativa. Então, em princípio, a senhora não pode se aposentar, porque a senhora não atingiu nem o tempo mínimo necessário e nem a idade. Hoje, a idade para a mulher trabalhadora urbana poder se aposentar é 61 anos. Só que a senhora me informa aqui que tem 29 anos de contribuição. Talvez a senhora pudesse atingir o direito à aposentadoria antes de completar os 61 anos. Mas eu precisaria saber qual era o tempo de contribuição que a senhora tinha lá na data da reforma da Previdência em 2019. Então, portanto, eu teria que verificar essa informação para, aí sim, poder trazer uma informação mais adequada. Do contrário, ou a senhora vai se aposentar quando atingir os 30 anos de contribuição, muito provavelmente, ou então os 61 anos de idade. Agora, seria importante que a senhora procurasse, né, levasse a sua documentação até um colega advogado, que seja da sua confiança, para que fosse feito aí uma análise de todos os vínculos de emprego, né, para lhe dizer exatamente quando é que a senhora vai poder se aposentar. Caso a única aposentadoria possível seja exatamente a aposentadoria por idade, Então, a senhora sequer precisaria ainda continuar a contribuir, caso a senhora esteja fazendo isso como autônoma, como contribuinte individual, pagando o INSS por ponta. A senhora poderia até mesmo parar de pagar o INSS e somente aguardar atingir a idade. Mas tudo isso tem que ser verificado com muito cuidado. Agora, vale muito a pena a senhora procurar um advogado da sua confiança, pagar lá a consulta do colega, porque talvez a senhora tenha surpresas e surpresas agradáveis, podendo até já ter implementado as condições para se aposentar, que eu não posso aqui dar uma resposta mais objetiva, porque eu não tenho todos os dados necessários. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificado. E esse anônimo diz, pergunta o seguinte, É possível fazer a conversão de aposentadoria por invalidez permanente em aposentadoria especial ou por deficiente, sem fazer o requerimento administrativo? Pois pode ocorrer o cancelamento da aposentadoria por invalidez. Tenho procurado por esse tema e não tenho encontrado solução. O doutor Guilherme Gustavo vai dar a solução aí, vamos ver. É que essa indagação, ela traz, essa pergunta, ela traz consigo uma das questões que eu reputo, uma das questões mais complicadas no que diz respeito à aposentadoria junto ao regime geral de previdência. Bom, mas eu entendi perfeitamente a pergunta e não vou fugir do tema, não. Não é possível postular a transformação de uma aposentadoria por invalidez simplesmente numa aposentadoria especial ou aposentadoria de deficiente. Por quê? Para que esse tempo que o senhor que nos mandou a pergunta recebe aposentadoria por invalidez, seja computado como tempo de contribuição numa futura aposentadoria especial, por tempo, enfim, é necessário que o senhor tenha vertido pelo menos uma contribuição após a cessação da aposentadoria por invalidez. Então, primeiro, precisa encerrar a aposentadoria, pedir alta lá no INSS, pagar uma contribuição previdenciária para que aí o período de recebimento de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade seja considerado como tempo de contribuição. É uma questão muito delicada. Tem que se cuidar muito com esse pedido. Por que eu falo assim que tem que ter muito cuidado? Porque no momento que o cidadão pede alta lá no INSS, ele tem que estar consciente do seguinte, que depois ele pode ficar até um ano, um ano e meio sem receber aposentadoria nenhuma. Por quê? Porque a partir do momento que cessar o benefício, ele fará uma contribuição e depois terá que encaminhar um pedido administrativo, postulando lá aposentadoria por idade, por tempo, e o INSS vai levar um tempo para apreciar esse pedido. E mais, depois de apreciar o pedido, o INSS ainda pode negar a pretensão. E aí o segurado vai ter que ingressar com uma ação judicial, enfim. E tem que se fazer uma avaliação muito detalhada para ver se vale a pena. Porque hoje, uma aposentadoria especial, dependendo da regra com a qual ela vai ser calculada, ela pode importar num valor ainda inferior à aposentadoria por incapacidade permanente. E a preocupação da grande maioria dos segurados em não querer mais receber uma aposentadoria por invalidez para começar a receber outra modalidade de benefício é porque o INSS fica de tempos em tempos fazendo esse pente fino. Isso é de uma crueldade, porque as pessoas que recebem benefício por incapacidade nunca estão tranquilas. Porque sempre há uma ameaça, digamos assim, de que o INSS vai chamar, de que vai fazer perícia. Agora, existem algumas situações em que o segurado que recebe a aposentadoria por invalidez não pode ser chamado para perícia. Quando ele tem mais de uma idade determinada na legislação, quando ele já recebe benefício há mais de 15 anos, benefício por incapacidade. Então, o importante é que o nosso telespectador, número um, procure um advogado para quê? Primeiro, fazer um cálculo para ver se é vantajoso trocar a aposentadoria por invalidez por outra. Isso é o primordial. Segundo, verificar se existe a possibilidade de buscar uma aposentadoria especial, como ele refere. Terceiro, verificar se é viável buscar a aposentadoria de deficientes, porque a aposentadoria por incapacidade permanente não é o mesmo que a aposentadoria de deficiente. Então, há várias peculiaridades. Por isso que o senhor encontra dificuldades em encontrar uma resposta pronta. O senhor veja quantos assuntos eu tratei aqui em poucos minutos. Nem gostaria de me estender tanto. Eu procuro não me estender tanto em respostas aqui no programa, mas a sua questão, ela é realmente uma questão delicada e que ela precisa necessariamente de um estudo muito apurado de todas as possibilidades, sob pena do senhor sofrer um grave prejuízo. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Esse programa está no ar, graças à equipe técnica da TVE, que nos coloca pela internet no ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós entramos no ar sempre às 6 horas da tarde e você pode mandar as perguntas, porque esse é um programa de perguntas e respostas, para esses endereços que estão aí na tela. podem mandar para o e-mail do Consumidor em Pauta e podem mandar também para o Facebook, para o WhatsApp. Facebook, é a mania do... A gente está sempre lendo o Facebook, então é para o WhatsApp. Ainda bem que a Maria Lúcia me corrigiu aqui. Então, para o WhatsApp, que vocês vão receber as respostas diretamente aqui no programa. Está bem? Então, vamos lá. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, eu quero lhe fazer uma pergunta que vem lá da cidade de Estância Velha. A pergunta é do senhor Luiz Fernando. Ele diz o seguinte, Estou aposentado desde 2019. Estou recebendo por tempo de contribuição. Estou com um processo em Brasília, no STJ, solicitando meus atrasados e saldo especial por técnico químico. O processo foi indeferido. Pergunto se esta é a última instância. Trabalhei desde 13 anos na área curtumeira, na área de couro. Me formei químico e trabalhei na função. Agora estou esperando desde 2014 a solução para esse problema. E estou parado faz mais de um ano. E daí, doutor Luiz Gustavo? Seu Luiz Fernando, primeiro que o seu processo, tramitando desde 2014, já fugiu a normalidade. Não é comum que um processo demore tanto tempo. Com isso, eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errado. Não é isso. É que, realmente, o processo com recurso para Brasília, ele costuma demorar mais. Eu não sei exatamente por que o seu processo está lá em Brasília. Se foi o senhor que recorreu ou se foi o INSS e qual é a matéria que está sendo discutida. Quando um recurso desses vai para Brasília, lá não se discute mais prova. Não é possível se discutir fatos e sim a aplicação da lei. Se a lei foi aplicada corretamente ou não. Não há como lhe dizer quanto tempo um processo vai ficar aguardando julgamento lá no STJ. O que eu posso lhe dizer é que não costuma demorar muito tempo um processo lá em Brasília. Pode acontecer de, na verdade, o seu processo não estar em Brasília. Ele estar aguardando uma decisão que vai ser proferida lá em Brasília. Porque, muitas vezes, quando uma matéria... Quando se verifica uma mesma matéria em vários processos, o STJ recebe um processo lá e diz o seguinte. Parem todos os outros que tratam da mesma matéria. Eu vou decidir essa questão nesse processo e a decisão que eu tomar aqui vai valer para todos os outros processos que estão em andamento. Então, a minha sugestão, senhor Luiz Fernando, tenha uma conversa franca com o seu advogado. É a pessoa mais indicada para lhe dar a informação do que exatamente está acontecendo no processo. É, doutor Gustavo, apenas para lhe ajudar, ele diz aqui que estou com um processo em Brasília solicitando meus atrasados e salário especial por ser técnico químico. É lá em Brasília que você resolve isso? Pois é, é isso que me chama a atenção. Porque lá em Brasília não se discute atrasados. Lá em Brasília se discute se a pessoa tem ou não tem direito ao benefício. E se tiver direito ao benefício, o pagamento dos atrasados é apenas uma consequência. É por isso que eu estou imaginando que, na verdade, o processo dele não está em Brasília. Está, na verdade, aguardando uma decisão que será proferida lá em Brasília, cuja decisão, então, vai se aplicar ao caso dele. E é por isso que eu insisto em dizer que o correto seria o seu Luiz Fernando ter uma conversa com o advogado dele, ou nos passar o número do processo. Porque aí, sim, a gente consegue verificar exatamente o que está acontecendo. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Rosângela. Ela diz que tem 48 anos de idade e 33 anos de contribuição. Ela pergunta se posso me aposentar integralmente. Pedi aposentadoria em 2019, mas não aceitei, pois meu salário seria reduzido em 50%. Quando vou poder pedir aposentadoria para receber integralmente? Dona Rosângela, o que acontece? Quando a senhora foi buscar a sua aposentadoria lá em 2019, provavelmente o INSS lhe concedeu uma aposentadoria, porque a senhora já tinha tempo suficiente, mas concedeu uma aposentadoria cujo cálculo levou em conta a aplicação do fator previdenciário e, por isso, a redução. Porque, para fins de aposentadoria, a senhora estava se aposentando muito jovem, com 48 anos de idade. Então, quanto mais jovem se aposentava, maior era a redução no valor do benefício. Agora, com a reforma da Previdência, nós tivemos uma série de modificações. Para que a senhora tenha uma aposentadoria de 100% da sua média, a senhora terá que contribuir até 2027. Essa é a primeira data na qual a senhora vai atingir os requisitos para se aposentar com 100% da sua média. 2027. A senhora vai atingir uma pontuação necessária para ter uma aposentadoria de 100% da média. O que eu lhe aconselho é fazer um planejamento previdenciário para verificar se vale a pena realmente a senhora continuar contribuindo até 2027. Precisa-se saber qual vai ser o valor da sua aposentadoria lá em 2027 para que a senhora possa avaliar se vale a pena ou não esperar, se vale a pena continuar contribuindo. Então, procure um profissional da sua confiança e faça uma avaliação da situação, faça projeções para saber se o melhor é se aposentar agora com um valor reduzido ou esperar até 2027. A próxima pergunta é do João, que mora no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Ele diz inicialmente, parabéns pelo programa. Obrigado, seu João. Obrigado mesmo. Tenho 56 anos de idade. Entrei com o pedido de aposentadoria especial em outubro de 2018, antes da reforma. Trabalho desde os 14 anos, primeiro no transporte coletivo, como cobrador, depois passei para a área de segurança privada, como vigilante patrimonial e agente de escolta armada, andando por todo o Brasil. Trabalhei armado até janeiro de 2021. Gostaria de saber se demora muito a sair a solução, pois meu processo está há dois anos em Brasília. Essa pergunta, ela me permite complementar uma resposta anterior, porque a situação deve ser exatamente aquela que eu havia referido anteriormente. O processo do seu João, ele envolve reconhecimento de tempo especial de vigilante armado. Provavelmente, seu João, o seu processo, ele não está em Brasília. Ele está aguardando uma decisão que tem que ser tomada em Brasília sobre a questão dos vigilantes, se a atividade de vigilante é ou não é uma atividade especial. Aqui no nosso tribunal, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nós temos um entendimento consolidado de que sim, a atividade de vigilante é uma atividade especial até hoje. Agora, o INSS recorreu muito para Brasília. Aí, lá em Brasília, se recebeu um processo e se mandou suspender o andamento de todos os demais para que se decida lá se vai ser reconhecida a atividade de vigilante como especial ou não. Só que essa decisão já foi tomada lá no STJ e o STJ disse que sim, que a atividade de vigilante é considerada como uma atividade especial. Então, os processos agora vão voltar a andar. Mantenha contato com o seu advogado, que certamente ele vai trazer atualizações a respeito do seu processo. Mas o que eu posso lhe dizer é que o STJ decidiu a questão favoravelmente aos vigilantes. Então, o seu processo, muito provavelmente, logo, logo, ele volta a andar. Uma pergunta agora de um anônimo aqui de Porto Alegre também. Ele não diz onde é, mas eu que imaginei que fosse de Porto Alegre. Mas é um anônimo. E ele diz o seguinte, o programa consumidor em pauta é de excelência. Parabéns. Obrigado a essa pessoa que não se identifica, mas a quem nós agradecemos penhoradamente, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Gostaria de saber se o tempo de estágio conta para a aposentadoria. Conta ou não, doutor de Luizal? Infelizmente, o tempo de estágio não conta para a aposentadoria, a não ser que tenha havido contribuições previdenciárias. Por exemplo, eu fui estagiário, quando fazia a minha faculdade, enfim, eu fui estagiário. Desde logo que entrei na faculdade, eu já comecei fazendo estágio. Esse meu período de estágio não vai contar para a fim de aposentadoria. Por quê? Porque não houve a contribuição previdenciária. Agora, nos estágios atuais, se houver contribuição previdenciária, o período conta como se fosse vínculo de emprego. Mas esses estágios mais antigos, quando não havia obrigatoriedade da contribuição previdenciária, a grande maioria não tinha essa contribuição. E, portanto, não conta para a fim de aposentadoria. E mais, não pode nem recolher em atraso, não pode nem recolher hoje relativamente ao período de estágio, infelizmente. Doutor Gustavo, nós temos dois minutos, no máximo, para responder a seguinte pergunta da dona Ana, lá de Montenegro. Gostaria de saber se tenho direito a me aposentar. Tenho 55 anos de idade e 27 anos de contribuição. Dona Ana, infelizmente, não. A senhora ainda não tem condições de se aposentar, porque a senhora não tem nem a idade mínima para uma aposentadoria por idade, nem o tempo mínimo de contribuição para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Acredito que a senhora leve ainda uns três anos, chegando aos 30 anos de contribuição, a senhora já consegue se aposentar. Imagino eu, claro, precisaria de outros dados aqui mais detalhados. Mas, em linhas gerais, é isso. Quando a senhora atingir os 30 anos, provavelmente a senhora conseguirá se aposentar. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, estive, como sempre, um prazer enorme em tê-lo aqui no programa, participando e respondendo às perguntas com tanta sabedoria e com tanta eficiência. As pessoas que assistem o Consumidor em Pauta devem ficar satisfeitas quando perguntam e o doutor Gustavo responde. Venha sempre, doutor Gustavo. Volte sempre, porque as portas estão sempre abertas, como sempre estiveram, para o senhor. Como eu sempre digo, os elogios eu deixo aqui pela amizade que eu tenho com o apresentador do programa. Mas podem ter certeza, todos os senhores e as senhoras que nos acompanham, que eu me esforço bastante para estar aqui e poder atender aos anseios de todos aqueles que nos acompanham. Fica meu abraço a todos, ao apresentador, à equipe técnica da TVE e até o próximo programa. Lembrando a vocês que amanhã... Amanhã não, amanhã é segunda, amanhã é sábado. Depois, pensava de domingo. Então, eu queria desejar a vocês um bom final de semana. Eu estarei de volta aqui segunda-feira, às seis horas, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.